Vai, vai Aí, 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 aí Vai, vai, vai que é boa, o Cerratano é boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai meglio perché va bene. que saranja porque é montado e está em via mas não é lindo é lindo dá-lhe bem basta dá-lhe bem dá-lhe bem é 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